Olha só, a Praia de Balneário Pissarras, no litoral norte, vai receber hoje o certificado internacional Bandeira Azul. Vamos voltar a conversar ao vivo com a repórter Daiana Brocado, que tem mais informações a respeito dessa boa notícia ali pra região, né Daiana? Com certeza, né Rogério? A Praia de Balneário Pissarras é uma das nove praias do Brasil que vai receber a certificação da Bandeira Azul nesta temporada 2018-2019. Inclusive, o hasteamento da Bandeira está marcado pra daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, lá no Mole Norte, na Praia de Balneário Pissarras. A praia conseguiu essa certificação depois de cumprir mais de 30 requisitos que são necessários e exigidos pelo programa. Dentro desses requisitos estão ações que vão desde infraestrutura, bauneabilidade, saneamento básico, educação ambiental, sustentabilidade. São vários requisitos que deixam a praia acessível também, né, que tratam a praia principalmente na questão do meio ambiente, da preservação, mas também pra que as pessoas possam aproveitar tudo isso com muita consciência, né. Aqui na nossa região do litoral norte, outras praias também vão ser certificadas ainda nesta semana. São as praias do Estaleiro e do Estaleirinho em Balneário Camboriú, que também vão receber então a Bandeira Azul. O que hoje, na verdade, essa bandeira, ela é um sinal, ela reafirma a qualidade ambiental das praias que são certificadas. Voltamos ao estúdio do Santa Catarina, no ar.